Boa tarde, alunos. Boa tarde, família. Tudo bem? Tudo certo por aí? Eu espero que sim, ó, que esteja positivo por aí. Eu aqui estou bem também. Eu não ia falar hoje, mas sempre é bom reforçar. Eu sei que vocês já estão cansados, né? Todas as aulas a professora pede para usar máscara, usar o álcool, lavar as mãos com bastante sabão, muito bem lavadas, tomar banho, higiene é muito importante, porque esse vírus é muito perigoso. Nós estamos em casa por causa dele, né? Ele mata. Então, a professora sente que falta alguma coisa na aula se a professora não iniciar com essa questão da máscara, né? Temos que ficar em casa, mas se precisar sair de casa, todo mundo lá com a máscara, né? E com o alquinho no bolso, na mão, enfim, tem que ter o álcool, tá bom? Então, vamos dar início a nossa aula. Peguem o calendário aí em casa e vou pegar aqui o meu. Então, vamos lá. Vamos marcar a data de hoje. Hoje é dia 14. O meu já tá riscadinho ali, vou riscar mais uma vez. Dia 14. Hoje é quarta-feira do mês de abril do ano de 2021. Não pode esquecer, né? Ano de 2021. E o tempo como está? Aqui em casa, o tempo continua nublado. Olha lá o nosso símbolo de nublado. É a nuvem cinza, né? Não tem sol. Eu acho um dia triste. E vocês? Porque quando tem sol, a gente, apesar de estar friozinho, a gente vai lá fora tomar um sol. Quem tem animalzinho de estimação, também ele gosta de tomar sol. Faz companhia pra gente lá no sol. Então, eu acho um dia triste. E vocês aí? O que vocês acham do dia nublado? Respondam aí pra quem está com vocês em casa. Então, vamos dar início à nossa aula. Vamos continuar trabalhando com matemática. Essa semana vai ser toda de matemática. Trabalho com os... Os... Numerais. Muito bom. Quem respondeu numerais aí, tá certo. Então, nós estamos trabalhando o quê? Conjuntos. Né? Eu tenho uma atividade bem fácil aqui pra vocês, tá? Também podem fazer em casa. Pega lá seu cardeiro de matemática. Pede ajuda pra mãe. Pede ajuda pra irmã. E vamos lá. A professora vai mostrar a atividade. Essa professora imprimiu, mas dá pra fazer à mão também. Então, tá pedindo lá. Faça limite nos conjuntos. E ligue cada elemento a seu conjunto. Olha lá. Então, nós temos que fazer limites, que é o círculo, né? Do conjunto. Então, aqui nós temos um conjunto de caracóis. Então, eu vou fazer um círculo aqui, ó. Virou um conjunto. Aqui nós temos joaninhas. Olha lá, joaninhas. Também vou fazer um círculo pra virar um conjunto. Aqui nós temos pássaros. Quantos pássaros? Um, dois, três, quatro, cinco, seis pássaros. Vamos contornar pra fazer um conjunto. Outro conjunto. Por último, nós temos pintinhos. Olha lá. Aqui nós temos três pintinhos. Um, dois, três. Eles estão muito juntinhos, né? Dá a impressão que é só dois aqui pra mim. Deu. E agora nós vamos ligar os conjuntos lá. Né? Então, vamos lá. Aqui as abelhas ao caracol. O caracol ao caracol. Nem tem abelha aqui. Pra professora estar falando abelha. A joaninha. O conjunto da joaninha. Vamos ligar lá na joaninha. O conjunto dos passarinhos. Vamos ligar aqui com o passarinho. E o conjunto do pintinho. Vamos ligar lá com o conjunto do pintinho. Aproveitem e contem. Sozinhos agora. Tentem contar sozinhos. Quantos elementos tem em cada conjunto. Quantos caracóis. Quantas joaninhas. Quantos passarinhos. E quantos pintinhos. Muito bom. Agora aí na sua casa. Você vai fazer um conjunto também. Tirando esse que nós. Que a professora ligou. A atividade que a professora vai dar. É só essa que a professora vai ler. Olha que fácil. Agora. Desenhe o conjunto. De acordo com o que é pedido. E tá pedindo o que? Um conjunto das letras do seu nome. Olha lá. Conjunto das letras do seu nome. Então você vai colocar lá todas as letras que tem o seu nome. Né? Eu vou fazer um conjunto aqui com o meu nome. No meu nome tem letra I. Tem letra D. Tem letra A. Tem letra L. Tem letra I. Tem letra F. E letra E. Olha lá. Essas são as letras do meu nome. E aí eu vou o que? Vou circular. E ficou um conjunto com as letras do meu nome. Vejam só que atividade mais fácil e rápido de fazer. Então bom trabalho aí pra vocês. Uma ótima quarta. E nós nos vemos amanhã na próxima.